O envolvimento dela com o Lui é a coisa, o Loreto tá ali, é pra mim a coisa mais, se você me perguntasse numa mesa novela, a coisa que eu não imaginaria acontecendo com ela, até porque eu achava que ela era irmã dele, era isso. E ao mesmo tempo a Lumiar deu uma volta tão gigante, é uma personagem com tantas camadas e aconteceu tanta coisa com ela que é óbvio que o final dela seria surpreendente, é óbvio que no final dessa trajetória ela iria fazer algo que ela nunca fez, como tirar um sabático ou como se apaixonar por alguém totalmente diferente daquilo que ela esperava. Então acho que nesse sentido a Lumiar cumpre uma trajetória, mas no sentido de que ela não é uma personagem que teve uma história e aí de repente ela surpreendeu, não, ela surpreendeu o tempo inteiro, eu falava pra Rosane, pro Paulinho, eu falava, gente, eu não acredito que vai acontecer isso essa semana. Cara, ela vai ficar com o Théo? Eu não acredito. Caramba, eu não acredito que ela vai defender esse cara. Puta, o tempo inteiro ela me surpreendeu, então seria muito estranho se ela não me surpreendesse no final. Super surpreendente, mas a Carol deu mole, porque a Rosane deu uma dica pra ela lá no início. Falou alguma coisa, a Carol perguntou alguma coisa, aí podia ser filha da Renata Sorrar, aí a Rosane falou assim, não, você não pode. Aí ela deu alguma diquinha assim, mas a Carol não catou, aí a Rosane veio falar isso pra gente agora. E foi muito surpreendente, muito legal, sabe? A Carol é uma parceirona, gostei, eram as minhas parceiras. Outro dia até botei uma foto das duas, falei, obrigado do Papai do Céu e TV Globo de comunicação para os meus pares românticos. Eu só tenho a agradecer as minhas parceironas experientes, divas, lindas, incríveis, criativas. E tá muito legal finalizar. A novela eu sinto que não teve barriga, sabe? Não teve aquela encheção de linguiça. E a Lumiar e essa novela pra mim são muito grandes, porque tudo que eu senti pra voltar, tava muito grande. Os meus medos, as minhas inseguranças, a minha expectativa, a coisa de ter medo de não dar conta. Será que eu ainda sei fazer? Será que eu ainda gosto de fazer? Será que... O que vai acontecer? Eu tinha muita coisa dentro de mim que acho que nem eu mesmo me dava conta. E a novela foi passando, assim, eu fui colocando isso pra fora e ela foi se tornando realmente uma personagem muito importante na minha vida. Muito. Não acho que seja pra comparar, mas eu diria que a Lumiar, assim, se eu pudesse pedir, se eu tivesse um desejo pra uma personagem que recebesse tudo que eu tava sentindo, ela seria a Lumiar. A televisão, o Pantanal, me recolocou ali depois de muitos cancelamentos e fofocas virtuais. E eu acho que emendar um trabalho tão diferente, o feedback que eu recebo é tipo, Zé, você pode fazer tudo. E eu acho que eu tô num momento que eu posso fazer tudo, qualquer tipo de personagem, eu vou amar me jogar. O que eu mais escuto é, vamos! É o mordão do meu personagem. Eu paro no sinal, alguém grita vamos pra mim. Mas eu escuto de tudo. O povo vem falar e participa e torce. Ah, mas eu gosto de você com a Sol. Poxa, não, tô gostando de você com a Lumiar. Então, as divisões de opiniões, assim, têm sido incríveis. Incríveis e sempre com muita alegria, né? Muito afeto. E essa novela é transformadora e... Com cheio de representatividade, né? Sem os moldes antigos. Então, é só ganho.